Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo demonstração agora do novo radar e ícones no estilo de GTA 5 para o GTA Trilogia Então isso aqui vai ser adicionado opções para o GTA 3, Vice City e San Andreas, tá? É o primeiro mod que muda as cores do mapa do radar do jogo Diferente dos clássicos não, é uma imagem, é um modelo 3D com materiais pintados Portanto é possível mudar as cores sem afetar em nada na qualidade da imagem Até a cor do GPS muda, olha aqui o GPSzinho aqui, rosinha agora, né? Vai ficar estilo GTA 5, ó E uma nota aqui, ainda não muda os ícones do GTA 3 e vai se excite ainda, tá? Mas provavelmente eles já estão trabalhando nisso Então eu já fiz até o download aqui, tá? E uma dica aí, se você instala outros mods que afetam o radar Como por exemplo, ó, eu vou instalar aqui o do GTA San Andreas Tá? E tá aqui, ó, 2 Quero ver esse novo radar E se você instalar alguma outra modificação, presta atenção, tá? Para removê-la Porque eu quero ver esse radarzinho aqui roxo novo Eu quero ver isso aqui, ó E anteriormente eu já tinha compartilhado um vídeo Com o mod de remover esse GPS que ele vem bugado originalmente, tá? Então, ó, vamos lá, ó Deixa eu mostrar para vocês Está aqui dentro da minha pasta mods, ó E é isso aqui, ó, no GPS, tá? Ele está com a prioridade até alta, tá? Mas eu vou removê-lo daqui por garantia, ó Removi e vou colocar os novos aqui dentro, tá? E se caso estiver colocado nos outros dois GTA Remova também para poder testar Só para... Só por segurança mesmo, né? E vamos ver aqui como é que fica aqui, ó Por exemplo Deixa eu ver Vamos ver aqui no GTA San Andreas como fica o radar Tá? Então é só isso mesmo Qualquer modificação que altere o GPS Vocês tomem cuidado e fiquem de olho, tá? Porque eu quero ver a marcação nova A cor nova Agora se eu quiser que continue removendo o GPS É só manter o arquivo, né? Mas como eu vou demonstrar aqui para vocês Então Está aqui, ó E aí está o novo GPS Ele está verde assim por causa das áreas de gangue, tá? Mas olha aqui, ó Já está Já está modificado, já, tá? É, as áreas de gangue já foram todas dominadas aqui Então, o GPS para San Andreas estilo GTA V Ficou legal Ó, vou marcar um local Vamos ver se aí Olha ali, ó Ficou roxo, tá vendo? Detalhezinho, né? Aí é só seguir, ó Está funcionando tudo Então A gente já vê aqui que em San Andreas, tá? Tá legal Aqui um novo radazinho Agora a gente vai ver aqui, ó Nos pontos GTA Para ver se está tudo ok, ó Ele já está, né? Vamos ver Vice City O mapinha do Vice City Ele também tem que ficar bem legal Quer ver? E já aparece aí o mapinha de Vice City Também No tom cinza aí, ó A gente já vê aqui um mapa, ó A gente pode marcar aqui um local aqui E testar aqui com algum veículo Vamos tentar pegar esse veículo Vamos tentar pegar esse veículo aqui Que parece mais um Jeep E olha ali, ó Já fica roxo ali Mostrando, né? Eu não sei se isso aqui Provavelmente não vai corrigir Os bugs que dá nesse GPS aí, né? Dependendo do lugar onde você marca Pode ser que ocorra algum bug No GPS Porque isso já vinha originalmente Bugando na versão original Porque aqui só mudou a cor Tá roxo Marcador ali de rota Mas, ó O importante que agora já está Estilo em GTA V mesmo, tá? E agora a versão do GTA III, ó Também vai estar no mesmo estilo Caso você quiser, né? Vai ficar igual ao GTA V É legal ver esse esquema 3D do mapa É um mapa, né? Completo Gigante, né? E não é picotado em pedaços Igual ao GTA clássico lá Que você tinha que editar textura por textura 144 lá Não sei nem quantas texturas É que tinha lá no GTA clássico Eu sei editar uma por uma Aqui não Aqui, pelo menos que eu entendi É uma textura só do mapa inteiro Grande Então fica fácil Olha, ó Já apareceu Tá? Olha aí o mapinha do GTA III, ó Bacaninha Pode até marcar um ponto de rota, ó Pegar um veículo Deixa eu ver se eu acho algum veículo aqui, ó E apareceu já ali no radar, ali, ó A setinha roxa A linha roxa de rota Acho que tá saindo o carro aí pra quê? Mas que disputa por esse carro, hein? Caramba, mano E olha aí, ó O radar tá funcionando Bem no estilo de GTA V Beleza, então galera Vou deixar o link na descrição Pra vocês fazerem o download aí no site Da Mix Mods E aí vocês podem tá testando Lembre-se de verificar se não tem nenhuma outra modificão Que acabe alterando alguma configuração aí do seu HUD Que nem a opção lá do mod de remover o GPS aqui A rota, tá? Que eu já compartilhei, beleza? Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seu like aí se você gostou Então, fui!